Saudações amigos, bem-vindos ao canal Humano Invisível. Eu sou o Lourenço Neto e eu toco com o mundo extrafísico. Muito obrigado a todos que gostam da nossa música, que acompanham o nosso canal, que assistem a gente pelo Facebook, pelo Urkut, ou por qualquer outro meio de comunicação independente que é a internet. E... Isso mostra que todo mundo pode fazer o que deseja, porque todo mundo é uma luz, todo mundo é luz, todo mundo brilha, mas cada um com a sua intensidade, com a sua proporção de vontade. E essa canção chamada A Luz, vou dividir aqui com vocês hoje, aqui no canal, uma canção que eu escrevi há algum tempo atrás, e ela funciona assim. Ela é um jogo de brincadeira entre as palavras luz, tempo, aqui e ou ali. Sacou? É assim. A luz chegou, comece o tempo, A luz chegou, comece o tempo, Para o tempo, para o tempo Quem dorme aí, acorda aqui Para o tempo A vida é luz, que brilha o tempo Quem dorme aqui, acorda aí No tempo, é no mesmo tempo Quem dorme aqui, acorda aí Pro no tempo Quem dorme aqui, acorda aí E aí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh A luz chegou, começa o tempo Quem dorme aí, acorda aqui Pro tempo, pro tempo Quem dorme aí, acorda aqui Pro tempo A vida é a luz, que brilha o tempo Quem dorme aqui, acorda aí Pro tempo, é no mesmo tempo Quem dorme aqui, desperta aí No tempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL